Olá pessoal, olá amigos, grande abraço a todos vocês, quero desejar a todos vocês uma Páscoa cheia de paz e alegria, muita felicidade, muita harmonia, muito amor, muito sucesso, tá bom? Quero deixar para vocês louvores, mais um louvor autoral, tem o título, pra sempre campeão, tá? Isso é um louvor que Deus me deu, e eu quero deixar com vocês, porque a letra desse louvor deve falar com alguém. Cheguei chorando, mas o teu cuidado me calou. Só em ti eu encontrei um verdadeiro amor O teu cuidado constante me tirou o medo E o meu dever de filho, pai, contar pra sempre o meu segredo Pai, o que tu tens pra mim é o melhor que existe Não tenho nenhum motivo para ficar triste Debaixo das tuas asas tenho proteção E o meu dever de filho, pai, é te guardar no coração Papai do céu, tu é verdade, a vida e o caminho Não quero mais andar sozinho Sem segurar sua mão Eu posso até me ferir nas batalhas da vida Mas jamais perco uma corrida Porque tu me fez campeão Cheguei chorando, mas o teu cuidado me calou Só em ti eu encontrei o verdadeiro amor O teu cuidado constante me tirou o medo E o meu dever de filho, pai, contar pra ti o meu segredo Pai, o que tu tens pra mim é o melhor que existe Não tenho nenhum motivo para ficar triste Debaixo das tuas asas tenho proteção E o meu dever de filho, pai, é te guardar no coração Papai do céu, tu é verdade, a vida e o caminho Não quero mais andar sozinho Sem segurar sua mão Eu posso até me ferir nas batalhas da vida Mas jamais perco uma corrida Mas jamais perco uma corrida Porque tu me fez campeão Mas jamais perco uma corrida Porque meu pai é campeão Porque meu pai é campeão Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado